O Cicinho é o ala pela direita 2, os zagueiros são Marcel 3 e Douglas número 4. O Jailson, o ala pela esquerda número 6, no meio campo Fernando 5, o Williams número 8, o Marcelinho Carioca 7, o Pará número 11, no ataque o Márcio Michirica com a número 9 e o Jefferson com a camisa 10. O técnico é o Sérgio Soares que vai ter à disposição no banco de reservas do Santo André, o goleiro Matheus número 12, Dedimar 13, o Alexandre 14, Juninho 15, Antônio Flávio número 16, o Fábio é o 17 e o Osni o número 18. O Corinthians, líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, escalado pelo Mano Menezes, joga com o goleiro Felipe número 1, Denis é o ala pela direita número 35, os zagueiros Chicão 3, o William 4, o ala pela esquerda o André Santos número 27, no meio campo Carlos Alberto 20, Eduardo Ramos 29, Elia 7 e o Lulinha com a 19. Na frente Dentinho 31, Herreira número 17, Mano Menezes vai ter à disposição no banco de reservas do Corinthians, o goleiro Júlio César número 22, zagueiro Fábio Ferreira 2, Perdigão 8, Marcel 11, o Wellington Sassi número 34, o Lima camisa 18 e o Careca com a número 36. Vai apitar o jogo aqui em Santo André, o árbitro da Federação Paulista, Guilherme Sereta de Lima, terá como assistentes o Vicente Romato Neto e o Everton Luiz Luquezzi, todos eles da Federação Paulista. Voltamos ao gramado, Sereto. Deixa eu ver aqui o Mano Menezes, técnico do Corinthians. O Marcelinho, ele fazendo gesto para a torcida do Corinthians, enfim, como é que isso se reflete dentro de campo, um momento que é até emocionante da gente que curte futebol, que gosta de futebol, presenciou? Bom, eu acho que é extremamente justo, né? E cada vez mais, eu particularmente gostaria de ver o torcedor brasileiro reverenciando seus ídolos. É isso mesmo que é bonito, quem escreveu uma história no clube deve ser considerado sempre, né? O que para nós é diferente é que a partir do momento que o Sereta apitar, nós temos que encará-lo como adversário e eu sinceramente espero que ele não esteja numa tarde feliz. É bom deixar claro quem vai apitar o Sereta, eu não tenho nada a ver com essa história, né, Leandro? É verdade, confundiu aí o Sereto com o Sereta, né? Vai começar o jogo aqui na cidade de Santo André. A saída é do Santo André, o torcedor do Corinthians comparece em grande número. Ainda vamos ter um pouquinho de tempo para o início da partida, o Marcelinho Carioca. É o centro das atenções, olha aí o torcedor do Corinthians, lá do outro lado o torcedor do Santo André. Santo André joga de branco, camisa branca, calção azul, meia branco. O Corinthians com o seu uniforme alvinegro, listras verticais pretas com aquela listra um pouquinho mais fina, branca. Calções pretos, meias pretas. O Corinthians está à esquerda do seu vídeo, à direita, o time do Santo André. Guilherme Sereta de Bima, lá confere os últimos detalhes, há uma movimentação muito grande fora do campo. Ele vai autorizar a saída do time do Santo André. Ali no centro do campo, o Márcio Michirica e o Jefferson são os dois atacantes do time do Santo André. Vai começar o jogo entre Corinthians e Santo André, é a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O árbitro vai autorizar a saída para o time do Santo André. Arredondou ali os cronômetros, autorizou. A bola está rolando, começam as emoções de Santo André e Corinthians aqui no Bruno José Daniel. A saída foi do Santo André que domina a bola. O Williams faz a inversão buscando o Jailson. Chegou ali no meio do caminho para dominar o Douglas. Jailson. Fernando, que é o capitão do Santo André, vem buscar jogo. Fez o toque para o Jefferson. Marcelinho está ali atrás, o Jefferson. Vai virar o jogo pelo lado direito para o Cicinho. Já recebe o combate do Dentinho, lançamento à frente. Trabalhou para ali pelo meio, Márcio Michirico. Olha a bola sobrando. A chance para o Santo André. Acabou caindo o Fernando. Quando arrancou, olha só. Perdeu ali a passada e a grande oportunidade para o time do Santo André. A condição era legal. O Santo André já chega. Com perigo no campo de ataque. João Carlos Assuzão, comentarista PFC. O que esperar de Santo André e Corinthians? Um jogo bastante interessante. São duas equipes que jogam ofensivamente. O Santo André até esperava que colocasse um esquema mais defensivo hoje, mas não. Colocou o Jefferson para acompanhar o Márcio Michirica no ataque. Tem o Marcelinho Carioca, que é um excelente jogador. O Corinthians com uma série de esfalques. O principal deles eu considero o Douglas. De forma que vai ser um jogo difícil. O Corinthians tem um bom time. E tem condições de manter sua invencibilidade na série B do Campeonato Brasileiro. Mas um jogo em que os dois ataques podem render bastante. E sobre o Douglas, eu conversava com o doutor Paulo Faria, médico do Corinthians. Ele me dizia que não é nada preocupante. É uma entorce no joelho esquerdo. Olha o Corinthians. Depois eu completo. E vem o Corinthians. Chegando com o Denis. Arromou para fazer o cruzamento. Pôs a bola pelo alto ali na área. Está parado o jogo. Alguma falta para a defesa do time do Santo André. Conclua então, Sereto. Então, o Douglas sofreu uma pequena entorce no joelho esquerdo. Sente muitas dores. O doutor Paulo Faria me diz que o problema é só a dor que ele sente. Mas em relação à gravidade da contusão, não é preocupante. Vai passar por um tratamento durante a semana. E pode voltar com o jogo do próximo sábado contra o Bahia no Pacaembu. Bola sobrando ali atrás para o goleiro Felipe. Marcelinho faz o lançamento. Ligação para o Márcio Michirica. Quando girou, tentou partir. Chegou Chicão na cobertura. Apenas protegeu. E a bola saiu. O lateral é do Corinthians. Corinthians e Santo André já se enfrentaram 25 vezes na história. São quatro vitórias do Santo André. Oito empates. O Corinthians leva ampla vantagem com 13 vitórias. O Corinthians marcou 37 gols. Sofreu 20 da equipe do Santo André. Para mim ele toca. Carlos Alberto tocou. Chega a marcação. O Williams bate na bola. Ela sai. O lateral para o Denis. Aí de novo o lance de proteção ali do Chicão. Guerreira. Quando girou. O árbitro assistente. O Vicente Romato Neto marcou a falta para o Santo André. O Herrera ficou reclamando. O atacante do Corinthians que é o artilheiro do Timão na competição com seis gols marcados até aqui. Lançamento para o Márcio Michirica. Estava em posição de impedimento. Jogo parado. Zero Corinthians. Zero também para o Santo André. Olha como estava bem à frente ali. O número nove do Santo André. O número nove do Santo André. O assistente está dando ali um lateral para o Corinthians. Essa bola dividida. O Lulinha acabou caindo. O árbitro pegou na verdade uma falta. Olha o Jailson. Está ironizando ali o assistente. O ala do time do Santo André. O André Santos veio lá do lado esquerdo. O Chicão foi lá para a área. O André Santos é quem vai cobrar a falta. Está aí toda a tensão para o zagueiro do Corinthians. Partiu a cobrança do André Santos. Bola pelo alto. Afastou o Williams. Marcelinho foi lá para brigar pelo rebote. Melhor para o Lulinha. Olha a chegada do Corinthians. Guerreira ganhou a área. E aí o Santo André sai jogando. O Herrera se desespera. Ele queria a marcação do pênalti. Aos cinco minutos do primeiro tempo. Partiu na velocidade o Herrera. E aí João Carlos Assunção. Eu considero que não houve pênalti. E o árbitro estava um pouco distante do lance. Acabou não marcando. Mas considero que acertou. Não foi pênalti não. E aí o torcedor do Corinthians que faz uma grande festa aqui no Bruno José Daniel. Aí a bola dominada pelo Corinthians. Partindo ali pelo meio. A tentativa do Eduardo Ramos. Ficou na falta. O árbitro pegou. Foi empurrado pelo Fernando. A falta é do Corinthians. Já passamos dos seis minutos. É o primeiro tempo. No Bruno José Daniel. É de longa distância. O André Santos toma posição. Também está ali perto da bola o Lulinha. Jogadores do Santo André ficam na marcação. O árbitro vai autorizar a cobrança. Lulinha e André Santos. Os dois na bola. Já passamos dos seis minutos. Zero a zero. Lulinha partiu. Colocou a bola pelo alto. Saiu para atirar o Neneka. É um soco na bola. Brigou o William. Márcio Michirica está ali na defesa. A bola sobrou com o Chicão. E o árbitro pegou uma falta em cima do Márcio Michirica. Leveu o Corinthians para a área. Já tirou o perigo a defesa do Santo André. Chicão na cobertura. O toque de lado para o André Santos. Isso vem para o Pará. Outra finta e a torcida do Corinthians gosta. Levantou o braço. Pediu a bola pela direita o Denis. Fez o domínio. Chegada do Carlos. Alberto Lulinha recebe em profundidade. Fez o cruzamento. Esticou a perna para afastar o perigo Marcel. Recuperou o Corinthians. Novo cruzamento. Do outro lado o Pará fica com a sobra. O Corinthians vai no embalo da torcida. Vai para cima do Santo André neste começo de jogo. São sete minutos. Pressão do Corinthians. Vem a bola pelo alto. A tentativa com o Herrera. Ganhou do Jair. O chão insistiu o Herrera. Ele caiu de novo ali na área. O Herrera reclamou outra vez o atacante do Corinthians. Olha o lance. E não foi absolutamente nada. Ele acabou tropeçando. É a terceira vez que o Herrera pede um pênalti. Ele está mais preocupado aparentemente em cavar um pênalti para o Corinthians do que em construir jogadas. Por enquanto o Herrera não faz uma boa partida com essa preocupação dele de cavar algum pênalti. Mas quem está jogando bem o Lulinha cai muito bem pelo setor esquerdo. E o Corinthians tem criado jogadas por lá. Agora o Mano Menezes tomou uma bronca do Guilherme Sereta de Lima. Reclamou em relação a um possível pênalti no Herrera que não existiu, como disse o João Carlos Assunção. E tomou uma bronca do árbitro do jogo, o técnico corinthiano. O Corinthians já recupera a bola. Eduardo Ramos tocou para o Herrera. Se movimenta o Dentinho na área, o cruzamento. Aí de novo o Corinthians pede pênalti. Se desespera o torcedor, a bola passou. O Dentinho mergulhou ali na disputa de bola com o zagueiro do Santo André. É incrível, mas é o quarto pênalti que o Corinthians pede. Se o árbitro tivesse dado todos, por enquanto não marcou nenhum, o Corinthians já teria quatro pênaltis a seu favor nesse início de jogo. 0x0 é o placar. Eduardo Ramos está se movimentando ali pelo meio campo. O Felipe tem a bola lá atrás. Fazendo o lançamento. O Nipik joga com a camisa roxa, né? O Corinthians lançou aí esta camisa roxa. Usou apenas uma vez na Copa do Brasil contra o Fortaleza. Mas a gente nota nas arquibancadas muitos torcedores usando a camisa roxa do Corinthians. E o Felipe aderiu à moda. Bola para o Denis. Cominou com categoria ali no peito. O que dizem... Se atrapalhou, pois não, Sereto. O que dizem os diretores do Corinthians é que o Corinthians voltará a jogar de roxo ainda neste campeonato brasileiro. Mas quando a classificação, a volta para a Série A já estiver garantida. Pelo menos é uma questão de superstição. Por isso o Corinthians não joga de roxo neste momento. E a expectativa é que o Corinthians, continuando esta boa campanha, consiga a classificação já no final de agosto, começo de setembro. Márcio Mestiric errou. A bola foi desviada ali pelo Chicão. Acabou saindo. O lateral é para o Marcelinho Carioca. Levantou para o Fernando. O Marcelinho já se posiciona e intercepta o Carlos Alberto. Já esticou a bola para o Herrera. Ganhou na velocidade. Bentinho se aproxima. O Herrera prende a bola. A bola saiu aqui. E na sequência o jogo está parado. Uma falta na entrada do Douglas. Olha aí o lance de novo. O Santo André ficou reclamando da saída de bola, né, Sereto? Saiu. Pelo menos na minha visão a bola saiu. É a mesma visão que tem o Sérgio Soares. Aqui eu estou pertinho do banco do Santo André. E eu também fiquei com a mesma impressão de que a bola saiu. O Santo André tem razão a protestar. Torcedor do Corinthians. Dá uma força para o time. Está aí o Marcelinho Carioca. E ele reclama exatamente disso. A bola saiu. Está falando ali com o assistente que deu sequência na jogada. Olha aí o lance. A imagem recuperada. E saiu. E saiu muito, hein. André Santos. Puxou. Perna esquerda. Ameaçou bater. Pegou Neneka. E a visão do Sereto é sensacional. Ele percebeu na hora que a bola tinha saído mesmo. Também tinha ficado da impressão, mas não tinha certeza. Aí vem o Lulinha. Cruzamento para a área. Tirou Douglas. Voltou para o Lulinha. Está livre o Eduardo Ramos. Já recebeu. Denis vai na velocidade. Eduardo Ramos prendeu. Lulinha livre. Pode até arriscar o chute. Bateu o rasteiro. Foi para trabalhar de novo. O goleiro do Santo André. Jefferson. Márcio Michirica. Está brigando ali pelo meio. O André Santos vem. A marcação acabou perdendo. Jefferson. Puxou. Perna esquerda. Limpou o lance. Prendeu a bola. Ficou no chão. E o Corinthians puxa o contra-ataque. A bola para o Herrera. Partiu o André Santos. Bom toque para o Dentinho. Cicinho chega na marcação. Dentinho tentou passar. Foi neutralizado. E a bola saiu. São 12 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Santo André e Corinthians. É a décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedor do Corinthians continua fazendo uma grande festa. Corinthians. Tem mais torcedores do que o Santo André. O Santo André joga em casa. Mas o Corinthians é que tem a grande força da torcida aqui no Bruno José Daniel. André Santos movimentou. Recebeu o Dentinho ali junto com a linha de fundo. Quando tocou o Fernando estava atento. Já recuperou para o Santo André. Cicinho. Passamento para o Jefferson. Toque de calcanhar. Boa bola. Marcelinho. Vai. O Santo André na velocidade. Reperação do Carlos Alberto. Resolou para a linha lateral. Arremesso é do Santo André. O jogo está parado. Mais uma falta que favorece o time do Corinthians. A bola dominada pelo time do Corinthians. Olha o cruzamento. A bola passou ali à frente do Herrera na jogada do Dennis. E o time do Corinthians. André Santos. Levantamento de bola pelo meio. A jogada do Elias. Ficou fácil para o Neneca. O Sérgio Soares está reclamando com o time. Acha que o Santo André está muito recuado. Aliás, o Sérgio Soares tem idade para estar jogando no Santo André. Porque ele tem 36 anos. Se considerarmos que o Marcelinho tem 37. E que o Fernando pegou a bola agora e tem 41. O Sérgio Soares poderia ter vestido as chuteiras e entrado em campo. Aí vem o time do Santo André. Fernando tentou pelo meio. O William afastou. A bola voltou. Com o Williams. Marcelinho. Williams. É o Santo André rodando a bola ali. Próximo da área do Corinthians. Pará. Abertura para o Sissinho. Já chega a marcação do André Santos. Chegou também na cobertura o Dentinho. Ele desviou e a bola saiu. Lateral para o Santo André. Pará domina. Girou o corpo. Pôs a bola na área. Chicão afastou de cabeça. Completou o Elias. Mandou a bola para a linha lateral. Arremesso mais uma vez para o Santo André. Acabou saindo. Tem mais um desvio. Agora do Eduardo Ramos. Sissinho vai para a cobrança. Marcelinho. Carioca. Pôs a bola na área para o Márcio Michirica. Passou por ele. Felipe só acompanhou. Tiro de meta para o Corinthians. Apenas um dos 25 jogos disputados por Corinthians e Santo André. Foi amistoso. Foi o primeiro confronto entre os dois times. No dia 3 de junho de 1979. O Santo André venceu por 2 a 1 aqui no Bruno José Daniel. O meia Arnaldo marcou os gols do Santo André. E o zagueiro Amaral descontou de pênalti para o Corinthians. Foi aliás a única vitória do Santo André. Aqui o Bruno José Daniel sobre o Corinthians. Vai ver o Corinthians. Olha o Dentinho. Amor pisando na bola. Chegou a marcação. O último toque do Dentinho. O lateral é do Santo André. O Dentinho reclama. João Carlos Assunção. Chegamos a 17 minutos. No primeiro tempo e 0 a 0 no placar. E por enquanto o Corinthians melhor do que o Santo André. Tem razão o técnico Sérgio Soares ao reclamar de sua equipe. O Santo André está posicionado muito no sistema defensivo. Não consegue encaixar um contra-ataque. Lá vem o Corinthians. Vinha. E o Corinthians faz muitas jogadas pelo setor direito do seu ataque. Tem criado jogadas pelo setor direito do seu ataque. A marcação do Santo André não tem sido boa. O Lulinha cai por lá. O Herreira também. E lá vem o Corinthians por lá de novo. E olha o Lulinha. Partiu na área. Jailson foi para o lance. E adivinha. O Corinthians está pedindo mais um pênalti. E agora eu tive dúvidas. Ele foi empurrado. Esse pênalti para mim aconteceu. Dos cinco pênaltis que o Corinthians reclamou. Esse foi o que aconteceu. Errou a arbitragem. A gente vê agora aí. Esse é o momento em que ele acaba sendo empurrado. O empurrão do Jailson no Lulinha. E o árbitro deu só o tiro de meta para o Santo André. Aquela história no Lulinha já ganhou a fama. De se atirar em campo. De se jogar todo mundo. Aí vem o Pará. Marcado pelo Eduardo Ramos. Toque de lado para o Jefferson. Levantou. Partiu o Fernando. Cortou o William. Carlos Alberto vai puxar o contra-ataque. Era o Elias ali que tentava dar sequência à jogada. O Jefferson levantou. Recebeu o Cicinho. Marcelinho está aberto lá pela ponta. Tocou o passe rasteiro. Eduardo Ramos recuperou. Sai com o André Santos. E aí o Corinthians chega com quatro jogadores na frente. Herrera. De lado. Elias está de frente. Arriscou de longe. A bola vai voltar. Com o Dennis. Elias abre pela ponta. O Jailson fica na marcação. E agora o árbitro pega o empurrão do Jailson. E a falta em cima do Elias. Já cobrado o Corinthians. Vai tocando a bola ali pelo lado direito. Fernando afasta. Lulinha. Bateu. Recuperou. Bateu para trás. E o toque do Douglas. Jogando a bola para a linha de fundo. Era o Marcel ali na cobertura. O Marcel jogou a bola para a linha de fundo. Esse canteio para o Corinthians. E é sempre pelo setor direito que o Corinthians segue atacando. Já isso tem que marcar melhor. Tomando posição do Lulinha para a cobrança. Torcedor do Corinthians se anima. O Neneka está preocupado. Orientou ali a marcação. Lulinha autorizado. Levantou a bola para a área. Guerreira tentou pelo alto. Cicinho tentou puxar o contra-ataque. Adiantou demais. André Santos recuperou. Veio o Márcio Michirica. Tem a bola de novo. O time do Santo André. Cicinho vai na velocidade. Eduardo Ramos acompanha. André Santos chega na marcação. Cicinho ganhou o lance. Acabou caindo. E agora o Guilherme Sereta marca a falta para o Santo André. E olha de novo o lance. do Jailson em cima do Lulinha. O cotovelo. Ele deslocou o Lulinha na área. Marcelinho Carioca vai para a cobrança da falta para o Santo André. Torcedor do Santo André agora sente a perspectiva do gol. Bola cruzada. Felipe deu um soco para aliviar o perigo. O Santo André tem arremesso lateral. A última derrota do Corinthians para o Santo André aconteceu há 19 anos. No dia 22 de abril de 89. O Santo André venceu o Corinthians por 1 a 0 no Pacaembu ou no Edivaldo. Olha a bola para a área para o Márcio Michirica. Fez a pocheta buscando o Marcelinho Carioca. A bola sobrou para o André Santos. Já passamos dos 20. Vamos chegando aos 21 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Santo André e Corinthians. Série B do Brasileirão. É a décima primeira rodada. Carlos Alberto e Elias. Na frente Lulinha. Esticou a bola o Dentinho. Parte legal lá pela esquerda. Parou a defesa do Santo André. Está valendo o lance. Cruzamento rasteiro. Nené. Que pega. Bom lance outra vez do ataque corintiano. Mais uma vez aí para você. E aí finalmente uma boa jogada do Dentinho. Pelo setor esquerdo o ataque do Corinthians. O Corinthians tem que oscilar as jogadas pela direita e pela esquerda. Por enquanto continua um pouco capenga. Tentando mais pelo setor direito. Mas tem condições também de chegar muito bem com o Dentinho pelo setor esquerdo. Jailson tocou. Recebeu o Pará. Elias deu o combate. A bola chega no Williams. Jailson. Vai descendo para o apoio. O lateral do Santo André. Esticou a bola na frente. Deslocou-se o Jefferson. Travou o Carlos Alberto. O Santo André ganha esse canteio. Depois da vitória do Santo André. A última de 19 anos. O Corinthians e o Santo André já jogaram 10 vezes. Foram 8 vitórias do Corinthians e 2 empates. Um tabu para quebrar aí o Santo André para tentar entrar no G4. Olha o Marcelinho Carioca. Cruzamento para a área. Estava por lá o Marcel. Afastou o William. Pegou o Jefferson. Dominou para o Santo André. Ganhou o lance. Puxou a perna esquerda. Arriscou o chute. Carimbou o Carlos Alberto. A bola voltou para o Marcel. Levantou para o Márcio Michirica. Tocou de lado. Ganhou do William. Mas a bola saiu. O lateral é do Corinthians. 0 a 0. 23 minutos. Carlos Alberto. André Santos. De novo o Carlos Alberto. O Linha faz ali a aproximação. Tudo de primeira. Bola para o Dentinho na área. Dominou. Girou. Puxou para a perna esquerda. Bateu por cobertura. O desvio do Neneca. Que lance do Dentinho ali na área. Olha só. Fez a volta no zagueiro. O Santo André. O Douglas. E o tapinha do Neneca para evitar o gol. E ele é muito habilidoso. Tem faro de gol. O Dentinho dá muito trabalho para as defesas adversárias. André Santos vai para a cobrança do escanteio. Parte o cruzamento. A bola vem alta. Passou pelo William. Ele corre ali para buscar a bola de novo para o Corinthians. Lulinha. Pois na área. Esticou a perna a Marcel. Márcio Michirica chega na marcação. O William ganhou. Estava ali o Chicão. Os dois zagueiros do Corinthians. Lá no campo de ataque. A bola sai lateral. Para o time do Santo André. Linhares. Essa é uma característica. Tanto do Chicão. Quanto do William. São dois zagueiros que avançam bastante. Muitas vezes. Marcam gols. Eles aparecem como elemento surpresa no campo de ataque. O Corinthians vai dominando o meio campo. Vai pressionando o Santo André. Melhor em campo. Já poderia até ter tido um pênalti. Que o árbitro acabou não assinalando. O Jailson cometeu o pênalti no Lulinha. O juiz não deu. Mas o Corinthians continua dominando a partida. Não cria grandes oportunidades de gol. A melhor chance foi agora com o Dentinho. De qualquer jeito está melhor. O Santo André por enquanto não teve nenhuma chance de gol. O assistente marcou ali o lateral para o time do Corinthians. O Denis toma posição para a cobrança. Aí o técnico Sérgio Soares gritando muito ali. Pedindo atenção na marcação do time do Santo André. Denis vai colocar a bola na área. Buscou o Herrera. Na linha de fundo. O Jailson vem. Bateu para fora. Escanteio para o Corinthians. O Mano Menezes está lá do outro lado. Torcedor do Corinthians. E vão para a área. O Chicão e o William como disse o João Carlos. E vem o Lulinha para a cobrança do escanteio. Mais uma ajeitada ali na bola. Chicão e o William. Os dois zagueiros do Corinthians por lá. Vem a bola. Tentou o dentinho. Jailson. E na sequência foi derrubada a falta para o Santo André. E na sequência foi derrubada a falta para o Santo André. Lança e Marcelinho de cabeça. Gol do Santo André. Marcelinho Carioca. Camisa número 7. Aos 26 minutos do primeiro tempo. Saiu o Felipe. Se chocou com o Márcio Michirica. A confusão entre o zagueiro e o goleiro do Corinthians. E na sobra o Marcelinho Carioca. Mandou de cabeça. O Santo André sai na frente. Marcelinho Carioca. 1 para o Santo André. 0 para o Corinthians. E o Marcelinho. Uma comemoração discreta. Em respeito ao torcedor do Corinthians. E aí falhou o Felipe no lance. Ele acabou saindo mal do gol. E o Santo André na sua primeira jogada ofensiva. Acabou marcando 1 a 0. Nessa falha do goleiro Felipe. O Felipe que no jogo contra o Marília. No primeiro tempo teve uma atuação discreta. No segundo tempo chegou até a defender. Pênalti. Mas agora volta a falhar. Como tinha falhado contra o esporte. O Júlio César chegou a ocupar a posição de titular. E o gol do Marcelinho Carioca. Como você muito bem falou. Ele comemorou. Mas de forma muito discreta. Em respeito ao torcedor do Corinthians. É num primeiro momento ele nem comemorou. E depois sim. Comemorou um pouco mais com os companheiros. O Marcelinho. Que faz o quarto gol dele com a camisa do Santo André. Artilheiro. Ao lado do Pará e do Jefferson. E faz o segundo gol contra o Corinthians. Desde que deixou o clube de parte de São Jorge. Havia marcado um quando defendia o Vasco. É um jogo parado com uma falta que favorece o Corinthians. Esse foi o vigésimo gol do Santo André. No campeonato brasileiro da Série B. E o oitavo que o Corinthians sofre. O Juventude também tomou um lá em Curitiba. São os dois times com as defesas menos vazadas. Oito gols sofridos cada um. O Corinthians e o Juventude. O Corinthians tinha sofrido sete. Tomou o oitavo gol agora do Marcelinho Carioca. Aí o jogo parado com mais uma falta que favorece o Corinthians. Já passamos dos vinte e oito minutos. Primeiro tempo um a zero para o Santo André. Bola lançada para o Lulinha. Fez a proteção. Girou e tocou. Abertura para o André Santos. Preciso na cobertura o Cicinho. Tô saindo jogando. Recua a bola para o Douglas. Pregole pelo meio. Pará. Conseguiu o toque para o Williams. O André chega bem. Com cinco jogadores ali na frente. Já Ilson. Acho o Michirica vai lá para a área. O Jefferson também se movimenta. O cruzamento para o Jefferson. Chute de cabeça. Mandou para fora. João Carlos Assunção. Santo André fez um a zero e perdeu um gol feito agora. E mais uma vez falhou a defesa corintiana. O cruzamento foi feito para a área. O Jefferson quase marcou de cabeça. Não tinha ninguém marcando o atacante do Santo André. Nos contra-ataques. O Santo André agora pode oferecer perigo ao Corinthians. Que deve pressionar. O Corinthians que já vinha atuando melhor. Mas acabou sofrendo gol numa falha do Felipe. E agora parece que está um pouco baqueado. Mas tende a pressionar o Santo André. A tendência é essa. E o Santo André vai ter espaço para contra-atacar. E tentou partir o Carlos Alberto. Ficou na falta. Aí o Marcelinho Carioca. Autor do gol. Você está vendo de novo o lance. Olha. O choque ali. Entre o Chicão e o Felipe. E a bola sobrou limpa para o Marcelinho. E lá na frente uma falta do Lulinha. Fica reclamando. E toma uma bronca do Guilherme Sereta de Lima. Mais uma vez aí para você. O gol do Marcelinho Carioca. Confusão entre o Felipe e o Chicão. Faltou comunicação entre o goleiro e o zagueiro. Faltou. E o Marcelinho Carioca. Que é bem baixinho. Acho que tem 1,65m. Qualquer coisa assim. Acabou de cabeça. Marcando seu gol. Ele que a gente conhece pelo chute. Cobra muito bem falta. Chuta muito bem a gol. Cobra muito bem escanteio. Marcou de cabeça. Olha o Jefferson na área. Dominou. Limpou. Puxou lá para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Bateu pelo alto. A bola passou. O Márcio Michirica foi lá para buscar. E aí a bola acabou saindo. Foi embora para a linha de fundo. Só um tiro de meta para o Corinthians. É o clássico Potiguar que vai fechar essa 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Elias lançou. Lulinha dominou. Ajeitou. Olha a bola para o Elias. De primeira. Defendeu o Neneca. Que lance, amigo. Bola levantada. O Elias chegou batendo de primeira. E o Neneca deu um tapinha para salvar o Santo André. Foi pesaça, hein? O Elias não acreditou. Escanteio para o Corinthians. Olha o desespero do torcedor. Da torcedor da torcedora corintiana. Essa bola quase entrou. André Santos para a cobrança. Vai levantar a bola para a área. Já passamos dos 31. Vamos chegando a 32. Pelo alto. A tentativa do Corinthians. Márcio Michirica afasta. Completo Jailson. Jefferson. No peito. Jailson de primeira. Deu de presente para o William. Elias protegeu. E por trás a falta do Williams. Estou reclamando o número 8 do Santo André. O Corinthians já cobrou. Mas o árbitro vai dar cartão amarelo. Para o número 8 do Santo André. O Williams. Muito mais pela reclamação do que pela falta, né? João Carlos Assunção. Com certeza. Cartão amarelo aí mostrado. E eu tinha dito que o Marcelinho tem 1,65m. Não. Ele tem 1,69m. 4cm a mais. 1,69m. Você viu ali a falta. Em cima do Elias. O número 7 do Corinthians. O Santo André que venceu o Corinthians 4 vezes. Primeira em 79. Depois em 85. Em 87. E a última em 89. Tomando posição André Santos. Está preocupado o goleiro Neneca. Já fez grandes defesas. A partida. André Santos. O Eduardo Ramos. E o Lulinha ali na bola. Para a jogada ensaiada. Vem o cruzamento. A bola passou a Herrera na linha de fundo. Bateu para trás. Ninguém do Corinthians. E o Jailson joga a bola para a linha lateral. O Lulinha vai para a cobrança. O Corinthians tenta de novo colocar a pressão em cima do Santo André. Se aproximou o Denis. O Lulinha deixou a bola ali para a cobrança do Denis. Na área para o Herreira. Voltou para o Denis. Arrumou para a perna direita. Fez o cruzamento. Esticou a perna. Afastou o Marcel. Elias e Carlos Alberto. Bola recuada para o Chicão. Mais atrás o William. Vamos chegando aos 34 minutos. É o primeiro tempo em Santo André. Correu lá o André Santos. Consertou a jogada. O William despachou de perna à esquerda. Deu de presente para o Williams. Cicinho. André Santos corta. Vai puxar o contra-ataque do Corinthians. Acompanhou ali o Dentinho. Aí o André Santos foi para o lado errado. Recuperação do Cicinho. De novo o André Santos. Está valendo o lance. O André Santos desistiu. A bola vem para o Jefferson. Ganhou do Chicão. Chicão fez a cobertura. Jogou para a linha lateral. O Marcelinho e o Carioca. O Santo André tem 1 a 0 no placar. Cicinho vai para a cobrança do arremesso lateral. Recebeu de novo ali na jogada com o Pará. Arcação do Eduardo Ramos. Descolou o passe para o Marcelinho Carioca. Girou. Fez o cruzamento. A bola desviou no William. E sobrou ali fácil para o Felipe. Impresso o goleiro do Corinthians. Bola dominada pelo Elias. Lançou. Herreira ajeitou. Elias de longe. Neneca. Pegou mais uma. O goleiro do Santo André. Olha que bonito o lance ali do Cicinho. Ficou pedindo a falta. Está valendo o lance. Elias. Herreira. Dominou. Girou. Dentinho recebeu. na área. Puxou. Perna esquerda. Bateu. Cruzado. Salvou o Marcelo. E aí completou o Pará. Estava ali ajudando a defesa. Marcelinho Carioca. Virou o jogo. O Chicão afastou. Marcelinho foi para o lance. Está valendo. É para o Santo André. Bola esticada para o Jailson. Chega bem o time do ABC. É o Santo André no ataque. A bola cruzada. Chicão. Dominou ali no peito. Tocou a bola para o Lulinha. Ele se atrapalhou. O Dennis conseguiu dar sequência na jogada. Vai na velocidade. A finta. Ganhou do Williams. Tem o Dennis. Cruzamento. A bola pelo alto. Passou. Sobrou. Olha o toque de calcanhar do Dentinho. Espetacular. A bola passa muito perto. Que lance. Que lance no ataque do Corinthians. Mais uma vez o cruzamento. E o Dentinho ia fazendo um golaço. Um golaço. João Carlos Assunção. O Corinthians agora começa a pressionar bastante. Quem faz uma boa atuação por parte do Corinthians é o Elias. Ele toca muito bem a bola no meio campo. Por lá vem o Santo André. Vinha. Toca muito bem a bola no meio campo. O Elias. Ele dá boas assistências aos atacantes corintianos. E ainda risca de fora da área. Dá muito trabalho o Neneca. O Neneca, aliás, goleiro do Santo André, por enquanto, tem feito uma partida excelente. Pará. Dominou. E abriu. A jogada é com o Sissinho. O Jefferson se coloca ali um pouco mais atrás. Marcelinho se movimenta pela meia. E o Márcio Michirica fica lá na área. Sissinho vai levando sozinho. O lance ali contra o André Santos. Acabou saindo com a bola pela linha lateral. Bom para o Santo André. Zero para o Corinthians. É a décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha aquele lençol que deu o Sissinho. Um belo lance. A partida muito bem disputada até aqui. O Santo André vai vencendo o Corinthians por 1 a 0. Elias. Quando girou o assistente pegou a falta. O árbitro não ia marcando. A entrada do Williams em cima do Elias. Williams que já tem cartão amarelo. O único até aqui do jogo. O linha toma posição. O árbitro conversa ali com os jogadores. O Herrera que conversa com ele. Olha o cruzamento do tênis. Deu direto para fora. A bola saiu. Só o tiro de meta para o Santo André. Vamos chegando aos 40 minutos. Temos 39 no primeiro tempo aqui em Santo André. 1 a 0 para o Santo André. O gol foi do Marcelinho Carioca de cabeça aos 26 minutos. Jair Wilson. Em liberdade o Santo André. O Cicinho recebe. Esticou para o Pará. O Cicinho já abriu lá pela direita o Pará. Fez a finta. Trouxe pelo meio. Fernando. O Jair suportou. Mas a bola sobrou com o Jair Wilson. Williams. Marcelinho está aberto aqui junto à linha lateral. Ameaçou fazer o cruzamento. Colocou para o Jefferson. Dominou. Márcio Michirica se movimentou na área. O Marcelinho passou. O Jefferson protegeu. Ficou sem ângulo. Foi jogando para longe da área do Corinthians. O Elias vai puxar o contra-ataque. Guerreira dominou. Está cercado. Passou bem na primeira. Também na segunda. Protegeu. Caiu. E de novo a falta que favorece ao Corinthians. Marcou ali o Guilherme Sereta. O Herrera ficou pedindo um cartão amarelo para o Jailson. Que matou o lance. E aí o torcedor do Corinthians. Acreditando no gol do empate. Ainda nesse primeiro tempo. Já ultrapassamos a marca de 40 minutos primeiro tempo. Daneka. Tem que proteger os olhos ali. Por causa do sol. O Denis vem para fazer o cruzamento. Bola para o Lulinha. Dominou na área. Na linha de fundo. Bateu para trás. Tirou o Cicinho. E aí a briga do Marcelinho Carioca. Está isolado lá na frente. A bola recuada pelo André Santos. Pegou o Felipe lá na área. Santo André e Corinthians já se enfrentaram dez vezes aqui em Santo André. Foram quatro vitórias do Corinthians. Cinco empates. E apenas uma vitória do Santo André. Doze gols do Corinthians. Santo André marcou agora neste décimo primeiro confronto. Nono gol. No timão. Ficou no chão o Dentinho. Está valendo o lance. Aí o Jefferson caminhou. Márcio Michirica estava impedido. Ele prendeu a bola. Tentou resolver tudo sozinho. Acabou perdendo o André Santos. Lulinha. Herreira já abriu pela ponta. Está livre. A jogada é para ele. Dominou. Dentinho vai lá para a área. O Elias se aproxima. O cruzamento. Bola cortada pelo Marcel. Voltou para o Herreira. Vai passar o Dênis ali. Puxando pelo lado direito. O Herreira prendeu e abriu. Dênis recebeu. Herreira foi para a área. O Dênis vai encarando o Jailson. Carlos Alberto pediu ali um pouco mais atrás. Fez o domínio. Chegou no corpo. O Jefferson ganhou o lance. Colocou entre as pernas do Dênis. Insistiu. Jogada individual. Está valendo. Carlos Alberto. E na sequência o Jefferson deu uma pegada mais dura no Carlos Alberto. E vai tomar cartão amarelo. Doeu em mim aqui. Estou bem pertinho do lance. Pegou legal. Está aí o cartão sendo mostrado para o Jefferson. O número 10 do Santo André. O segundo cartão do jogo. E o segundo para jogadores do Santo André. E tanto o Jefferson quanto o Márcio Michirica várias vezes estão atuando mais como zagueiro do que como atacantes. Os dois muito recuados. O Santo André, aliás, depois de ter feito um a zero, teve uma chance de se ampliar. Mas depois recuou completamente. Deu muito espaço ao Corinthians que vem pressionando e parece próximo do gol de empate. Olha a bola cruzada ali para a área. Lulinha. Caiu de novo. Mas agora não foi nada. É o sétimo, né, João Carlos Assuntos? A gente está contando aí, não? Pela minha contagem, seria o sexto. Sexto pênalti reclamado pelo Corinthians nesse primeiro tempo. Um deles... Um deles foi. Foi, né? Sem dúvida nenhuma. Em cima do Lulinha. Mas os outros cinco, não. Caiu Elias. Vai carregando. Guerreira. Por trás o Marcel. E a bola vai sobrar lá atrás para o William. 43 minutos e meio. Primeiro tempo aqui em Santo André. 1 a 0 para o Santo André. Gol do Marcelinho Carioca. Denis. Passou pela marcação. Fez o cruzamento para a Herrera de cabeça. Pelo alto e para fora. Teve grande chance o Herrera. Mas eu fiquei com impressão de que ele estava impedido. É a mesma linha, né? Tem ali... É, na mesma linha, exatamente. Aquela linha do gramado ali, o tom diferente. E o Herrera estava na mesma linha. Cabeceou para o chão e a bola cobriu. O gol ali do Neneca. O Herrera aqui é o artilheiro do Corinthians na temporada com 14 gols. Está disputando a artilharia com o Dentinho, que já fez 13. O André Santos tem 11 gols. É o terceiro aí entre os artilheiros do Corinthians na temporada. Na competição, na Série B, o Herrera tem 6 gols. É o principal artilheiro do Corinthians. O Chicão com 4 gols. Vem logo atrás. A bola saiu, o lateral é do Corinthians. A última vitória do Santo André aconteceu aqui no Bruno José Daniel há 29 anos. De lá para cá foram 9 jogos no Bruno José Daniel. A única vitória em 1979. Um jogo amistoso. Primeiro da história entre Corinthians e Santo André. 2 a 1. Primeiro jogo oficial entre os dois times, disputado em 1982. A partida pelo Campeonato Paulista e o Corinthians venceu por 1 a 0 no Pacaembu. O gol foi do Casagrande. Vamos ter mais um minuto de jogo nesse primeiro tempo. Vamos até 46. Já passamos dos 45. Bola esticada ali para o Lulinha. Muito forte. O lateral é do Santo André. Caiu o Cicinho para a cobrança do arremesso. Bola cortada. Pelo Carlos Alberto. Mas o último toque foi do Fernando. Lateral para o Corinthians. Elias. Limpou bem o lance. Arrumou para bater. Puxou. Perna direita. De lado. A bola chegou no Denis. Tentou o lance para o meio. Lançamento de calcanhar. E o Carlos Alberto estava adiantado. O assistente esperou a definição dele no lance. Para marcar a posição de impedimento. No toque de calcanhar. Olha. Do Elias. Estava bem à frente ali o Carlos Alberto. Quando ele foi para a jogada. O assistente marcou o impedimento. Já passamos dos 46. Aponta o centro do gramado. Guilherme Sereta de Lima. Autoriza o árbitro. A bola está rolando outra vez. Começam as emoções do segundo tempo. É a décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estádio Bruno José Daniel em Santo André. Santo André 1, Corinthians 0. E olha o Elias. Primeira tentativa. Mandou a bola para fora. Cobriu ali a trave do Neneca. O Elias. Que criou grandes lances. No primeiro tempo. Torcedor do Corinthians. Já começa animado este segundo tempo. Apesar da derrota parcial do Corinthians. Aí o Neneca para a cobrança do tiro de meta. Os outros dois jogos 0 a 0. Ceará e Fortaleza. Criciúma e Havaí. E nesse momento, Linhares. Com esse resultado de Santo André 1 a 0. O time está chegando entre os quatro primeiros da Série B. Já que o Juventude vai perdendo 1 a 0 para o Paraná fora de casa. É, o Santo André está chegando aos 18 pontos. Está se igualando ao Juventude e ao Vila Nova. Mas ganha a posição dos dois. E o saldo de gols. Chegando a quinta vitória. O time do Santo André. Uma falta para o Corinthians já cobrada lá atrás. Mas a posição não era correta. O Arto exige que a bola seja colocada ali mais à frente. O toque. Olha o cruzamento do Denis. Ela muito alta. Passou pela área do Santo André e saiu. Vinha de fundo só o tiro de meta. No time do Santo André. E a mudança para o segundo tempo. A jaqueta de couro do Mano Menezes. Que categoria, hein? Uma elegância impressionante. Porque o frio aumentou. Caiu a temperatura, viu, Liana? É, e você viu aí o Mano Menezes já de jaqueta de couro, né? Para se proteger. Quem que vem do Rio Grande do Sul. É gaúcho. Está acostumado aí com essa temperatura baixa, né? Pará. Colocou a bola para o Cicinho. Já abriu e recebeu o Jefferson. Márcio Mestirica fica ali na entrada. Dá-lhe esperando o cruzamento. A bola vem. O Cicão afasta. Joga para fora. Ela sai na linha de fundo. Escanteio para o Santo André. Aí o Marcelinho Carioca. Vindo para a batida. Do outro lado, Sérgio Soares. O técnico do Santo André. Aí o capitão do Corinthians, William. Marcelinho cobrou o escanteio. Bola pelo alto. Márcio Mestirica mandou para fora. Cobrança do Marcelinho na cabeça do Márcio Mestirica. E olha que ele foi deslocado ali pelo Herreira, hein? Ficou pedindo pênalti. Foi a vez do Santo André reclamar, João Carlos Assunção. Também achei que ele foi deslocado, sim. E a cobrança de escanteio do Marcelinho foi perfeita. O Marcelinho cobra muito bem o escanteio. Muito bem o falta também. Agora o Corinthians tem que tomar muita atenção. Muita atenção com as bolas aéreas. É a terceira vez que o time sofre com bolas aéreas. Numa delas sofreu o gol. Aí vem para o ataque. O Corinthians. André Santos. Acercado por três. Perdeu. Pará. Marcelinho parte pela direita. Pará. Prende a bola. Soltou para o Marcelinho. Márcio Mestirica vai lá para a área. A bola vem para ele. Pelo alto. Passou. Dominou. A frente do Chicão. Saiu o Felipe. Que bola do Marcelinho, Carioca. Olha só. No peito do Márcio Mestirica. Caiu a proteção do Chicão. A defesa do Felipe. Ainda pega muito bem na bola, né, Linhantes? Isso o jogador não esquece. Aí vem o Marcelinho. O personagem do jogo fez o gol da vitória parcial do Santo André. Williams tentou enfiar a bola. Partiu. Márcio Mestirica. O Corinthians retoma. André Santos. Tocou para o Elias. Está livre, livre. Denis abre lá pela direita. Já se apresenta para receber a bola. Custou por ali. Para dominar a bola. O Lulinha. Toque para o Elias. Bola de novo para o Lulinha. O Lulinha que jogou com uma vistosa chuteira vermelha no primeiro tempo. Trocou de chuteira para o segundo tempo, hein, Sereto? E dizem os corintianos. Agora vai, né? E olha só o lance, ó. O Herrera. Deslocou ali o Márcio Mestirica. Olha o Corinthians. A bola. Dentinho. Virou. Bateu. Passou. Perto. Perto. Tocou só na torcida do Nené. Aqui a bola para a linha de fundo. Bola dominada pelo André Santos. Ferreira. O Tres Santos passou. Ele tocou. Estava ali na marcação. Williams. Marcelinho. Carioca. Pará. Desorganiza o Santo André. Bola muito forte do Pará. Saiu. Linha lateral. O Linhares. E por falar em agora vai, quem vai embora do Corinthians é o Carlão. E hoje não foi nem relacionado para o Banco de Reservas. E está sendo negociado com o Sochô da França. 1 milhão e 200 mil euros. Pelo menos é o que se diz dos bastidores do Corinthians. O Carlão deve mesmo ser negociado. Deve viajar amanhã para a França para fazer os exames médicos. Aí o toque do Elias. Recebeu. Vai partindo o Chicão. Foi desarmado o contra-ataque do Santo André. É perigoso. Olha a bola para o Marcelinho. O Marcelinho Carioca. William chega na marcação. O Marcelinho dominou. Atravessou a bola na área. Chegou Chicão para jogar para a linha. Lateral arremesso para o Santo André. E o Marcelinho Carioca continua fazendo uma grande partida. Principalmente agora no segundo tempo. Começou muito bem. Deveu de novo ali o lance do Dentinho na área. A chance do Corinthians. Neste começo de segundo tempo. Já passamos dos seis minutos. 1 a 0 Santo André. Marcelinho. Olha o cruzamento. Sempre buscando o Márcio Michirica pelo alto. Pegou o Felipe. A média de gols entre Santo André e Corinthians é de 2,28 por jogo. Nos 25 jogos, apenas três jogos terminaram sem gols. Com empate de 0 a 0. Dois deles em Santo André em 83 e 86. E outro no Morumbi em 87. Dominando a bola o Lulinha. Quando tentou partir estava ali na cobertura o Fernando. Experiente jogador do Santo André. Jogou a bola para fora. Torcedor do Corinthians. Continua acreditando na virada corintiana nesse segundo tempo. O Fernando Henrique Mariano. O jogador mais velho em campo. O capitão de Santo André tem 41 anos. Olha aí mais uma chegada. Por baixo. Foi para a área. O Carlos Alberto. Fernando tocou primeiro na bola e jogou para a linha de fundo. Não foi absolutamente nada. O oitavo, né? O oitavo. O oitavo pênalti reclamado pelo Corinthians. Olha a bola para a área. O toque de cabeça afastou o Marcel. Saindo o time do Santo André. Recuperação do Corinthians. Dentinho. O Lulinha, né? Passou, ficou no chão. Puxado no pé de apoio pelo Williams. Sobrança rápida de falta para o Elias. O toque de novo para o Lulinha. Tem o cruzamento. Bola pelo alto. O desvio do Douglas. A bola vai saindo. Corre o Cicinho. Mas o Corinthians tem escanteio. André Santos para a cobrança do escanteio. Pois na área. Abre gol lá o William. Tenta apanhar o rebote. O Elias, o Santo André sai. Olha que contra-ataque perigoso. Pará. Abre o Jefferson pela direita. Fala muito forte para ele. Aí o Santo André desperdiça a chance. O lateral é do Corinthians. Você falou do Fernando. 41 anos, Lulinha. Tem idade para ser pai do Lulinha, né? Ou eu estaria exagerando? É verdade, né? 41 anos e muita disposição o capitão do Santo André. A bola vem para o Elias. Pediu lá do outro lado o Denis. Dá vontade para avançar, hein? Só agora vai chegando ali próximo o Jailson. Denis cruzou. Pôs na área. Afastou o Marcel. Olha a falha. A bola sobrou. Denis abriu. Lulinha. Marcel acompanha. O Denis fica ali atrás. Tentou puxar a bola para a linha de fundo. Bola para o Denis. Vai vir o cruzamento. Bola pelo alto. Para o toque do Dentinho. E o Mandou para fora. Olha só. A curva da bola e o toque do Dentinho. Boa chance do Corinthians pelo alto. Já passamos dos 10 minutos. É o segundo tempo em Santo André. Quase era o gol do Marcelinho Carioca. Santo André está na frente. Olha o Mano. O Mano sempre gesticula, né? Está pedindo para o time trabalhar a bola lá no ataque. E usar mais o Denis lá pelo lado direito. Pelo menos. O que deixou a impressão ali no gesto. O técnico Mano Menezes. É possível porque o Denis, pelo menos no primeiro tempo, avançou muito pouco. Agora, no segundo tempo, ele começou a avançar mais. Criou uma jogada no lance anterior. E é possível que o Mano Menezes queira que o Corinthians ataque mais para o setor direito. Com o Denis avançando mais também. Olha o Elias. O Denis partiu a bola em profundidade para ele. Na área, dominou, bateu, cruzou. No salvou o Neneca. Aí o Williams brigou. Foi lá para o lance. O Denis, aliás, o Lulinha. E a falta para o Corinthians. Olha o lance. Que bola colocou o Elias. E o Denis chegou fazendo o cruzamento. O Herrera estava ali na disputa de bola. Com o pé esquerdo afastou o goleiro do Santo André. Aqui o jogo está parado. O goleiro do Santo André está caído na área. E na imagem recuperada, a gente viu ali o choque do Herrera com o goleiro do Santo André. João Carlos Assunção. Já ultrapassamos a marca dos 11. Vamos chegando aos 12 minutos. O torcedor do Corinthians segue acreditando na virada. O Santo André vai se virando 1 a 0. Em um segundo tempo bastante equilibrado. O Corinthians sente muito a falta. A gente até comentava antes do jogo que possivelmente isso iria acontecer. Do Douglas. O Douglas está contundido, não está jogando. O Corinthians fica sem o armador. O Elias tenta fazer esse papel. Até fez em algumas ocasiões bem. A minha falta. Bola para a área. O desvio. Toque para fora. O William só o tiro de meta para o Santo André. E o Corinthians então encontra um pouco de dificuldade de chegar ao campo de ataque. Não trabalha muito a bola. Tem chegado em algumas ocasiões. Principalmente com o Elias e o Dentinho. Que é um jogador muito oportunista. O Herreira hoje não está fazendo uma boa partida. Apareceu em alguns lances pedindo pênaltis que não aconteceram. O Santo André no segundo tempo não está tão recuado assim. O Santo André tem partido para o campo de ataque. Já criou uma boa oportunidade. O Marcelinho fazendo uma grande partida. Grandes assistências. Então o segundo tempo equilibrado. Um jogo muito bem disputado. Um jogo muito interessante entre Corinthians e Santo André. E tudo é possível. É possível que o Corinthians consiga a virada. Mas o Santo André faz uma boa partida. E o Corinthians continua seguro dentro de campo. E olha a torcida do Corinthians cantando. Aqui no Bruno José Daniel. E vem o Santo André Jefferson. Carlos Alberto chega na cobertura. O Elias não consegue evitar o lateral. Arremesso para o Santo André. E um dos problemas linhados do Corinthians. É que o time erra muito passe. Quando tenta sair da defesa para o meio campo. Existe aí um buraco. O Corinthians entra a defesa e o meio campo. E aí o Corinthians fica com dificuldade a armar jogadas. Para chegar com mais facilidade ao campo de ataque. Márcio Michirica. Na linha de fundo. Cercado pelo William. O último toque do atacante. Do Santo André. E o tiro de meta para o Corinthians. Você vê de novo o lance. A disputa de bola ali do Márcio Michirica. E o torcedor corintiano. Está feliz aí com a campanha do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o Corinthians vai perdendo a invencibilidade. E dez jogos. Tentinho. Arcação do Douglas. Tentinho fica no chão. Falta para o Corinthians. Três cargos do Ceará com oito gols. É o artilheiro. O principal artilheiro da Série B. O babá do Ceará e o filho do Vila Nova. Vem logo atrás com sete. E o Herrera também. Brigando aí pela artilharia da competição. Seis gols até aqui. Aí a cobrança do Lulinha. Olhou lá para a área. Os zagueiros do Corinthians foram para lá. Vem o cruzamento. A bola pelo alto. Douglas afasta. O William corre. Só protege para ganhar o arremesso para o Corinthians. O André Santos movimentou a bola para o Dentinho. Saiu ali da área. Na sequência fez falta em cima do Cicinho. A falta do Dentinho. Olha aí o lance. Acabou levando a pior. Quando agarrou a perna do jogador do Santo André. O calcanhar do Cicinho atingiu o rosto do Dentinho. Mas ele mereceu o cartão amarelo, hein, João Carlos Assunção? Mereceu, claro. Acertou o árbitro. E são três jogadores pendurados no Corinthians. O Lulinha, o Chicão e o Eduardo Ramos. O Dentinho não fazia parte da lista. Já são 15 minutos neste segundo tempo. Vamos chegando aos 16. 1 a 0 para o Santo André. Elias abre o jogo para o Dentinho. Marcel chega na cobertura. Isola a bola para a linha lateral. Jogou lá na torcida do Santo André. Elias. Tocou a frente ali para o Lulinha. No giro tentou enganar a marcação. Voltou para o Elias. Tentou a abertura. O Dennis partia lá pela direita. Jefferson fica com a bola. Sai o Santo André. Bem na velocidade. Condição legal para o Márcio Michirica. Chegou na linha de fundo. Marcelinho vai lá para a área. Bola rasteira para ele. Chicão tira. E aí vai sair o Corinthians. Dennis. Fecha para o Eduardo Ramos. Lançou para o Herrera. Marcel tirou. Lateral do Corinthians. Tênis faz o cruzamento. Pois na área. Herrera. Desfiou. E a bola passou. E o Márcio chamou o Lima em Sereto. É isso aí. Vai mexer o Corinthians com o Lima atacante. Centro avante. Vai entrar no time do Corinthians. Daqui a pouquinho eu confirmo quem é que vai sair. Tem o Chicão. Tocou lá para o Herrera. Pegou para o Chicão. Tentou o lançamento. Parou na falta o árbitro. Bom. Deu a falta. Deu agora. Agora deu a falta para o Santo André. Chicão segurou a bola com as mãos. Esperando a falta o jogador do Corinthians. O Santo André sai com a bola. Jefferson. E vai sair o Eduardo Ramos. Lançamento para o Jailson. Está adiantado. Pedimento marcado ali no ataque do Santo André. O Santo André sai com a bola. E agora a mudança. O Lima entrando no lugar do Eduardo Ramos. Teoricamente o Corinthians fica mais ofensivo. João Carlos Assunção. Teoricamente sim. Afinal de contas o Mano Menezes coloca um atacante. Tira o Eduardo Ramos. E teoricamente fica mais o Corinthians vulnerável em termos de marcação. Por isso o Santo André pode aproveitar algum contra-ataque. Tem mais chances agora de contra-atacar com o Corinthians. Partindo basicamente para o tudo ou nada. Tentando gol de empate. O Corinthians que segue invicto na competição. Está tendo sua primeira derrota. O Santo André vai sair para o jogo com o Marcelinho Carioca. O Márcio Michirica já parte. Sem olhar o Marcelinho já enfiou a bola. Márcio Michirica dominou. William vem na cobertura. O Jefferson vai ali para a área. Fica isolado lá no lado esquerdo. O Márcio Michirica conseguiu um bom toque para o Jailson. Invadiu a área. Bateu o cruzão. Mandou para fora. É só o tiro de meta para o Corinthians. As maiores goleadas do confronto Corinthians e Santo André foram favoráveis ao Corinthians em 94 e 2006. Pelo placar de 4 a 1. Os dois jogos foram disputados no Paco Indú. Está caído o jogador do Santo Andréu Cicinho. Essa disputa de bola aí pelo alto. Mas o Arthur pegou a falta para o Corinthians. Mas chamando a atenção do Williams. O André Santos vai para a cobrança. O Elias se aproxima. Pediu licença e movimentou a bola. Chicão está de longe. Pode até arriscar. Bateu. E a bola passou muito perto. Assustando o torcedor do Santo Andréu. Aí o Cicinho. E o torcedor do Corinthians. O Jailson. É o ala esquerda. Teve uma grande chance agora há pouco. Olha os torcedores do Corinthians. Está com aquele semblante de apreensão. O tempo vai passando. Já temos 21 minutos no segundo tempo. E o Santo Andréu segue na frente. 1 a 0. O Corinthians. Chegou a 11ª rodada. Invicto. 8 vitórias e 2 empates apenas. Empatou com a ponte preta e o Bragantino. Venceu os outros 8 jogos. O Linhares. Os gandulas começam a fazer cera. Começam a demorar para repor a bola. Já que o Santo Andréu está vencendo por 1 a 0. O que é absolutamente lamentável. E a arbitragem já está atenta a esse detalhe. Aí vem o André Santos. Cicinho cortou. A falta em cima do Dentinho. Falta em cima do Lulinha, melhor dizendo. Ele já cobrou. Recebeu o Elias. Chicão. Lá pela direita. O Dennis. Chega a marcação do Jefferson. A bola para o Dentinho. Chegou matando o lance. O Williams. Dentinho não aceita ali as desculpas do número 8 do Santo André. Olha só a entrada. O Williams que já tem cartão amarelo. Foi o primeiro cartão no primeiro tempo. Vai abusando. Daqui a pouco pode complicar a vida do Santo André. Mas o Epitú não deu a falta. Deu só o arremesso lateral para o Santo André. Aliás, para o Corinthians. Vai para a cobrança Dennis. Colocou a bola na área. Tirou o Marcel. Brigou ali o Carlos Alberto. A bola sobrou. Elias. O Neneca pega e já vai repor o Santo André. A opção de saída. Para o lado direito. Mara. Mara. E o nome do Al Le March. O gerente está ministrado para o Senhor André. Por isso. Mara. 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 Bola para o Marcelinho, o Carioca. O Jailson vai passando, o Marcelinho prende a bola, o Márcio Michirica está na área. A bola é para o Jailson. De novo o Marcelinho. Faz a inversão da jogada. Está da esquerda para o lado direito, para o Cicinho. O Jefferson abre pela ponta, já domina. Carlos Alberto acompanha. É habilidoso o número 10 do Santo André, toca atrás. Williams. Tentou o lançamento pela direita, o passe saiu errado. Aí o Corinthians vai puxar o contra-ataque. Carlos Alberto. Lulinha. Abertura para o Denis. Lima fica lá pelo lado direito, já foi para a área. O Denis traz a bola. Tem o cruzamento. Tentativa com o Lima, afasta o Marcel. Pará de primeira, já emendou para a frente. Márcio Michirica ajeitou no peito. Olha o toque ali. Cheio de estilo do Marcelinho Carioca. Jefferson vai partir para cima do William. O André vai na proposta do contra-ataque. Marcelinho Carioca. Jailson. Partiu Jailson. Bom lance do Marcelinho. Márcio Michirica se deslocou na área. Bola vem pelo alto. Felipe pega. Guerreira. Guerreira. 24 minutos e meio. 1 a 0, Santo André. Dentinho. Olha onde está o Dentinho. Vem aqui atrás para buscar jogo. Carlos Alberto. Demorou. Daí já chega a marcação. Dentinho. Partiu e tocou. Carlos Alberto recebeu. O Lima se mexe ali na área. Bola desviada. Bateu por último no Douglas. Escanteio para o Corinthians. Vai mexer mais uma vez. Saiu Lulinha para a entrada do Wellington Saci 34. O Saci deve entrar aqui na esquerda. E o André Santos vai para o meio. É a mudança. O técnico Mano Menezes. A torcida se divide entre aplaudir e vaiar. Wellington Saci já está em campo. Saci número 34. Pois não, Sereto? Havaia para o Lulinha. É Havaia para o Lulinha. Não agradou aí na atuação. Você conferiu a entrada do Wellington Saci. O Saci número 34 no Corinthians no lugar do 19 no Lulinha. André Santos cobrou o escanteio. Pôs a bola na área. Acaba por lá o Márcio Michirica. A sobra é do Jailson. Prendeu e lançou para o Pará. Nas costas do Elias. Chegou primeiro o jogador do Corinthians. Bola atrás para o Carlos Alberto. Na área o Felipe. Pressionado. Jogou a bola para a linha lateral. De graça. O Sanko André tem a posse de bola. Arremesso já cobrado. Pará. Cicinho. Marcelinho. Pará. De novo o Marcelinho. Perda à esquerda. Riscou o chute. O Felipe já põe em jogo. O Dênis recebe. Elias. Saci. William. E aí o André Santos. Wellington Saci já abre ali pelo lado esquerdo. Recebe a bola. Se aproximou o Dentinho. Fernando vem para dividido. Cicinho vai ali. Pregando pelo alto. Melhor para o André Santos. A recuperação. Cicinho bate para a lateral. Dentinho. Tentou passar entre dois. O desvio. A bola cruzada para a área. Chegou para o Lima. E assistente lá do outro lado. Pegou o impedimento. Do André Santos. Olha o lance. A bola foi tocada pelo Fernando para trás. Aí não haveria impedimento, né João Carlos Assunção? Porque a bola foi tocada pelo Fernando. Aí errou a arbitragem. De qualquer jeito a alteração é interessante do Mano Menezes. O André Santos está jogando ainda um pouco pelo setor esquerdo. Mas ele tem condições de cair pelo meio. Um jogador versátil. Joga no meio campo. Joga também na lateral. O Saci a tendência é ficar na lateral. E a saída do Lulinha no segundo tempo. Ele jogou muito mal de fato. Olha a bola dominada pelo time do Corinthians. Saci. Fez a inversão para o André Santos. Aí o toque. Para o Dentinho. No giro. Passou duas vezes pelo Cicinho. Vai para a terceira finta. E o Cicinho acaba cortando o Dentinho. Ih, vai ser expulso. Ele já tem cartão amarelo. Deu o carrinho. Toma o segundo. E agora o vermelho está expulso o Dentinho. Infantil o lance aí do Dentinho, hein João Carlos Assunção? Totalmente infantil, mas merecida a expulsão. A gente vê aí o lance de novo. E ele acaba cometendo a falta. Já tinha cartão amarelo. Entrou por trás. E é um lance perigoso, claro. Um lance de cartão amarelo. Como já tinha o amarelo, o vermelho ficou de bom tamanho. Acaba desfalcando o Corinthians. O Corinthians vai ficar com dez jogadores em campo. E ele não enfrenta o Bahia na próxima rodada. O Corinthians joga no Paquembu. A gente vê a entrada aí de novo. Uma entrada no mínimo imprudente. Foi no mínimo imprudente. Não vou dizer que foi maldoso. Mas no mínimo imprudente o Dentinho. É o segundo cartão amarelo. Consequentemente o vermelho está expulso o Dentinho. Aos 28 minutos do segundo tempo. Vai ter um jogador a menos. O Corinthians que vai perdendo por 1 a 0. Vai ter uma situação mais difícil ainda até o final da partida. Lima. O Vênus acompanha. O Lima prefere o lançamento para o Herreira na área. Aí o Marcel de cabeça faz o recuo. Sai. Impresso Neneca. Marcelinho Carioca. Girou buscando o Fernando. Aliás o Williams. E a bola para fora o lateral. Amorece ao Corinthians. O Santo André. Está disputando pela sétima vez a Série B do Campeonato Brasileiro. E a melhor campanha aconteceu em 2005. Quando o Santo André chegou a semifinais da competição. No ano passado o Série, o Santo André, acabou em 14º lugar com 51 pontos. Olha o Wellington Sassi. Descolou o cruzamento para a área. Bola desviada. A lateral para o Corinthians. O André Santos está brigando. Acabou perdendo. Vai sair o Williams. Operação do Carlos Alberto. William. Carlos Alberto. E o Williams ficou sentindo. Na sequência o lateral para o Santo André. Aí o Márcio Michirica. E o Corinthians rendeu muito mais. Pelo menos até agora. Comparando o primeiro tempo ao segundo tempo. No primeiro tempo o Corinthians rendeu muito mais. Apesar de ter sofrido o gol na etapa inicial. Do que no segundo tempo. Erra muito o toque de bola. Erra muitos passos o Corinthians. Não está conseguindo organizar jogadas. Abre espaço. Também brechas para o Santo André. Contra-atacar com perigo. O Corinthians foi melhor na etapa inicial. No segundo tempo ainda não encaixou o seu jogo. Pode conseguir até o empate. A virada. Mas não tem feito uma boa atuação. E está com jogador a menos. O Dentinho acabou de ser expulso. E aí vem o Santo André com o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Colocou a bola. O Pará já fez a ligação para o Sissinho. O Pará já fez a ligação para o Sissinho. Vai para cima do André Santos o Sissinho. 31 minutos. É o segundo tempo. 1 a 0. O Santo André que tem um jogador a mais em campo. O Dentinho foi expulso. Aos 28. Marcelinho. E aí o corte. E a bola dominada para o time do Corinthians. Wellington Sassi. Faz a abertura para o André Santos. Adiantou demais. Williams cortou. Deu um chutão para frente. A bola vai sobrar aqui atrás. Para o William. O zagueiro do Corinthians. Olha a bola cruzada. Bateu ali. Olha a sopra. Gol do Corinthians. O Wellington Sassi pegou o rebote. A bola desviou no Jailson. Ele soltou a bomba de perna esquerda. Aos 32 minutos do segundo tempo. O Corinthians empata o jogo em Santo André. 1 para o Corinthians. 1 para o Santo André. Wellington Sassi o número 34. Pegando de perna esquerda. Ele que entrou no segundo tempo. Para empatar o jogo. E soltar o grito do torcedor do Corinthians. Desafogando o torcedor do Corinthians no Bruno José Daniel. E a estrela do Mano Menezes. Porque o Corinthians não vem jogando bem no segundo tempo. Vinha sendo até pressionado pelo Santo André. Com um jogador a menos. Aí uma boa jogada. O Wellington Sassi acabou chutando para o gol. O Neneca. Eu considero que poderia até ter feito a defesa. Chegou a tocar na bola. Mas não conseguiu defender. E o Corinthians consegue o empate. No momento em que o Santo André vinha melhor na partida. E o jogo estava muito complicado para o Corinthians. O Corinthians não conseguia atacar. Errava muitos passes. E ainda está contando com um jogador a menos. O Dentinho foi expulso. Mas consegue o empate. E empatando vai mantendo sua invencibilidade na Série B. Aí vai continuar aquela pergunta. Quem é que vai parar o Corinthians? Por enquanto o Santo André não está conseguindo. Parecia que ia conseguir. Mas o jogo ainda é definido. Agora o Santo André que vai para o ataque. Um para o Corinthians. Um para o Santo André. Primeiro gol do Wellington Sassi com a camisa do Corinthians. Jogador que foi destaque do campeonato goleano pelo Itumbiara. É contratado pelo Corinthians na final da Copa do Brasil. Ficou marcado pela expulsão contra o esporte. Chegou a ser afastado até de alguns jogos do elenco do Corinthians. Mas é um jogador da aposta, da confiança do técnico Mano Menezes. É, e ao contrário do que se esperava. E agora vai ser expulso o número 8. O Williams está aí que para o Santo André. Fez a falta. Já tinha cartão amarelo. Ele vinha abusando há algum tempo. E você vinha avisando. Você vinha avisando que ele estava abusando. Num lance e ia acabar sendo expulso. Foi justamente o que aconteceu agora. Você cantou a bola já no primeiro tempo, Linhares. E aí os jogadores do Santo André estão reclamando. A falta em cima ali do Wellington Sassi. O puxão, né? Do Williams. Puxou o jogador do Corinthians. O jogo está parado. A falta. Já tinha cartão amarelo. O Williams. Agora tudo igual. Os dois times, cada um com um jogador a menos. Dentinho foi expulso pelo Corinthians. Agora Williams pelo Santo André. Temos 34. Vamos chegando aos 35 minutos no segundo tempo. A reclamação do Sérgio Soares é que a falta não teria sido cometida pelo Williams. E sim pelo número dois, Cicinho. E por isso o Williams teria sido expulso de maneira equivocada. Essa é a reclamação aqui da comissão técnica do Banco de Reservas do Santo André. Houve ali um certo exagero talvez do árbitro. Os dois jogadores foram para a dividida. O Cicinho e o Williams. Ele optou pela falta do Williams e pelo cartão amarelo. E talvez pelo conjunto da obra tenha dado esse cartão vermelho. Porque não era um lance. Poderia não ter dado o cartão amarelo nesse lance de fato. Mas... Olha a bola para a área. A falta cobrada. Tirou o perigo o Douglas. Voltou para o Corinthians. O Cicão deixou a bola sair. O arremesso lateral é do Corinthians. Já vamos chegando aos 36 minutos. É o segundo tempo aqui em Santo André. Um a um no placar. Lima. Dominou. Marcação do Jailson. Lima tenta recuperar a bola. O Jailson afasta. E na sequência falta. O time do Santo André. E olha o torcedor do Corinthians. Estendendo ali uma enorme bandeira. Aqui na arquibancada. No estádio do Santo André. É. Cantando a música. Que embala o Corinthians nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma falta marcada. Cadê o papel? O que é o papel? A CIDADE NO BRASIL 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 O Vandinho que chega ao quinto gol dele Na Série B Trabalho do Elias Passou entre dois, ficou no chão O Santo André sai Foi legal o lance, considerou o árbitro William levanta pro Elias Dominou Wellington Sassi passou, André Santos está ali pela meia Bola enfiada pro Herreira Pra André Santos, limpou o lance da área Chegou, tirando o Jair Wilson Aí o árbitro mostra Três minutos de acréscimo Vamos até 48 Ela bateu no perdigão Sobrou pro Antônio Flávio Vai na velocidade, o Márcio Michirica lá pelo lado esquerdo Ele vai levando pelo meio Vem com três jogadores do Corinthians Melhor pro Chicão Elias Acompanha o André Santos O Lima fica aberto lá pela direita O Denis lá pela lateral Aí ele quem recebe O Santos recompõe O Antônio Flávio, melhor dizendo, recompõe a marcação Aí o Wellington Sassi de longe Ameaçou bater Puxou perna esquerda Mateu cruzado Direto pra fora E Linhares O jogo segue indefinido O Corinthians tenta ainda o segundo gol O Herreira quase marcou há pouco Mas esse empate de um a um está de bom tamanho As duas equipes fizeram Um primeiro tempo muito movimentado Muito bom O jogo caiu um pouquinho de produção No segundo tempo Mas o Corinthians teve o mérito Mesmo com o jogador a menos O Dentinho tinha sido expulso De ter conseguido Marcar o gol de empate E o destaque da partida Foi o Marcelinho Carioca Que mostrou que continua Um jogador muito talentoso Muito habilidoso Passes precisos E ele acabou marcando O gol do Santo André No primeiro tempo Um jogo bastante equilibrado O empate Eu considero o resultado justo Se bem que nesse finalzinho O Corinthians está mais ofensivo Tentando ainda virar a partida São os instantes finais da partida Aqui em Santo André Já veio tirando ali o Marcel Bateu pra frente A bola vem pro Felipe Ultrapassamos os 45 Atingimos 46 Já nos acréscimos Vamos até 48 São mais dois minutos De partida aqui em Santo André Um a um o placar Santo André e Corinthians Como já dissemos né Linhares O Corinthians joga no próximo sábado Contra o Bahia No Pacaembu E vai completar uma sequência De oito jogos No estado de São Paulo Depois Faz duas viagens Na sequência Contra o Ceará Em Fortaleza E contra o Paraná Em Curitiba E olha a bola pro Lima Tentou escapar da marcação Parou pedindo a falta O Santo André Na próxima rodada Vai a Goiânia Pra jogar contra o Vila Nova Sexta-feira Na semana que vem Aí o Santo André Olha só o chute De longe A bola pra fora Tá na tentativa Do Antônio Flávio Mais um tiro de meta Pro Felipe Vamos chegando Aos 47 minutos Olha o Corinthians E agora eu achei pênalti E agora eu achei pênalti Quezzi Assistente número 2 Tá aí o Herrera Balança a cabeça E agora com razão Porque ele sofreu o pênalti O Corinthians poderia virar A partida agora Da finalzinho Olha aí o lance Por outro ângulo Foi derrubado E agora Ergue o braço Aponta o centro do gramado Guilherme Sereta de Lima Termina o jogo Um pro Santo André Gol de Marcelinho Carioca Um para o Corinthians Gol de Wellington Sassi